Eu quero ser seu alicerce O cobertor que te aquece quando esfria Eu quero ser quem não te esquece O sonho quando adormece ao acordar Como está aqui, te namorando Te vigiando, agradecendo Porque tenho minhas mãos dadas contigo Sempre eu abraço o melhor amigo Você é minha festa sem convite Meu amor, minha riqueza sem limite Prometo cuidar desse amor Com tudo que eu tenho e tudo que sou Amor que crê, espera e suporta Insiste e não se deixa bater E é por você A renovação constante da nossa parceria Da reciprocidade, da fidelidade Carinho, amor, respeito Todos os dias estou aqui Te namorando, te vigiando Agradecendo porque tenho minhas mãos dadas contigo Ser teu abraço Ser teu abraço, melhor amigo Você é minha festa sem convite Meu amor, minha riqueza sem limite Talvez a gente encontra o amor Aonde a gente nunca nem imaginava Talvez no ônibus indo pra faculdade Você é da mesma sala Eu me encantei Eu me encantei desde a primeira vez E cada dia que passa Eu me encanto mais Estou aqui te namorando, te vigiando Te vigiando, agradecendo Porque tenho minhas mãos dadas contigo Ser teu abraço, melhor amigo Você é minha festa sem convite Meu amor, minha riqueza sem limites Meu amor, minha riqueza sem limites Meu amor, minha riqueza sem limites